E tamo de volta com mais o Warriors Orochi 4. Simbora! After the end. A missão que falta pra fazer. Vamo lá! Rapaz, tomara que dê tudo certo aqui, né? Derrote Odin e salve o mundo da destruição. Pula, 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 pula. Pula. Não tem nenhuma cinemática. 400 inimigos usando mágica, derrotar 6 monstros em 13 minutos, derrotar todos os oficiais de Odin. Vambora! A gente vai de Orochi nessa missão. Orochi, a raposa. Ó o macaco, cara. A raposa é muito roubada. Porradão! Vou soltar um especialzão aqui. Eu percebi que com o Switch Muzou, se a gente não tiver alguém que anda enquanto faz o especial, ele acaba não servindo pra nada no fim das contas. Precisa de alguém que se aproxime dos inimigos, o especial vai dar mais dano. Tipo o rei macaco se aproximando dos inimigos ali. PENKIDAMA! 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 Filho da mãe? Não morreu? Morreu agora, otário. A porta não abre, não? A porta não abriu, cara. PINCIONARI e Zeus estão avançando pro outro lado. Ah, o portão abriu agora. Vamos entrar aqui primeiro. PENKIDAMA! PENKIDAMA! De amarrar os caras no negócio. Aqui tá aberto. vamos ir para o meio agora para tomar opa apareceu dois malucos ali cima aí e vai morrer sobrou nada do cara doido bom meu deus do céu que dificuldade vai morrer por hoje pronto acabou desaparecer monstro vou meter especial na parada droga eu esqueci de usar o especial do macaco primeiro o bicho não morreu morreu agora abre aqui o portão para passar meu vamos ter que ir para o outro lado dar suporte para os outros os portões realmente não abriram a gente vai ter que ir para trás dos outros eu estou com medo de não dar tempo eu não consegui fazer as missões a tempo né mas vamos tentar talvez dê vamos atacar esse maluco aqui puxa agora sim doido a cube é muito forte cara beleza apareceram os merda aqui na frente vamos derrotar eles com o orochi vai tomar vai tomar acabou né acho que acabou ou vai aparecer apareceu monstro se vocês ouvirem fogos de fundo é porque rio de janeiro não é para amadores e aí beleza capturamos aqui e aí e aí e aí e aí e lá matei mil e aí eu deveria usar as magias aqui vamos usar o que que damos aqui e pronto Não incomoda esse mapa Cheio de inimigo, cara Sai fora Especialzão da Raposa Especialzão do Orochi Eu não vou nem gastar com o Muzou O maluco do banquinho O maluco do banquinho, cara O personagem mais sabotado desse jogo Agora vão aparecer monstros Vai lá Ciclopão Beleza, morreu Vambora Vamos proteger o Ishii da Mitsunari Pra ele não morrer Por que que nessa missão O jogo manda a gente jogar com o Orochi Não faz sentido Ele não tinha sido colocado Pra descansar Vai entender Especialzão Vai lá, Kyuubi Morreu os dois Doido Morreu os dois Sai daqui, bicho Beleza, matei Eu queria saber Por que que o jogo Não tá contando minhas kills Com o Com mágica Provavelmente ele vai contar agora Deixa eu ver Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer As 400 kills Com mágica Daqui a pouco Não é toda Toda mágica Que é boa Essa daqui é boa De usar Essa daqui de jogar É muito boa É morrer tudo Pronto Morreu bastante Nossa, só 200 Que estranho Ah, agora tá indo O Musou Tá matando A Genkidama Matei o Ciclopão Ó o Perseu Eu não liberei o Perseu ainda Tem três cópia Do desgraçado Batendo na gente Vou usar um especialzão Vamos lá Kyuubi Vou ter que usar um especialzão Escruta aqui pra farmar Encheu até o Musou So good So good Morre, PC Meu amigo Inimiguinho resistente, cara Vamos derrotar o outro lado lá Aguentem aí, meus amigos Que eu tenho mais Genki Dama pra atacar Ah lá, o macaco em cima do cavalo tem pombo Eu não sabia, eu não lembrava Que eu saiba o rei macaco não usava nem cavalo no Samurai Warriors Eu gostava dessa época Ele só andava rapidinho na nuvem voadora dele Maluco, ele é muito rápido É muito bom jogar de macaco O super combo agora Genki Dama Eu não vou ficar brigando com o espírito nenhum não É melhor atacar uma Genki Dama lá Matamos o Perseu Olha lá, tô na nuvem voadora Olha isso, mano A velocidade que ele anda O macaco é muito rápido Maluco, o Orochi O especial do Orochi tem um alcance muito pequenininho Esse é o único problema dele Porque de resto De resto é o especial roubado Beleza, derrotamos o Perseu Perseu não está mais ajudando o Ojin Enchemos o especial Esse é o último fragmento do Perseu Aparentemente Eita Ojin emboscou a gente Vamos ter que matar esses bichos aqui Tem que matar esse filho da mãe, cara Meu amigo Esse negócio de fogo que o bicho faz no chão, cara É bem ignorante O negócio dá um dano fodido Eu não sabia que o Wukong tinha Ataque aéreo Esse ataque aéreo dele é bem roubado É bom Que wanted Ah 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Especial! Maluco! Quase que eu me ferrei. Eu queria usar um especial no lugar certo, mas vai aqui mesmo. Eu pensei que dava pra juntar um grifo no outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma coisa incrível. Vamos lá. Boa, finalizei todos os inimigos. Tá vendo? Tá faltando um aqui. Maldito Odin! Beleza. Destruímos uma cópia dele. Agora a gente tem que proteger a outra Shrine que tá com a Gaia, mano. O que é isso? Mais inimigo? Genki da Amazôna. Maluco, o macaco parece que Dá mais dano do que alguns inimigos Esse mapa é bem bonito Esse mapa é novo Ou ele é um reskin de algum mapa Eu não tô lembrando Filho da mãe Morre os dois de uma vez Eu não vou nem usar um triplo aqui Só um duplo, só tá bom Joga lá nele Toma Do nada um Odin aqui dentro Acho que vai ter uma cópia dele Toda hora, né Termina com Orochi Pra não perder aquele hábito Beleza, capturamos Agora dá pra ir pro meio Maluco Uma cópia do Fokinubu Magia muito fraca Magia muito fraca contra Magia muito fraca contra essas cópias aqui Marca Maluco? Eu gosto muito dessa raposa, cara. Ela é muito forte. Eu queria ter liberado ela no Warriors Orochi 3, galera. Eu sei que vocês que assistem o canal esperavam que eu fosse zerar 100% o 3, né? Mas eu fiquei cansado de jogar aquele jogo, cara. Se eu não tivesse ficado cansado de jogar o Warriors Orochi 3, eu tinha liberado ela. Maluco, o Nobunaga tá... Correu. Porra de Nobunaga, cara. O macaco não tem rage, né? Agora que eu me liguei, o macaco, ele é... Ele é um deus também. Pera, eu me lembro de ter visto o Sam Wukong no Warriors Orochi. Mas ele é da mitologia japonesa, chinesa, não é? Comentem aí, mano. Eu sei que uma jornada para o oeste, ela é muito famosa, né? Independente dos continentes. Quer dizer, independente dos países, né? Mas eu jurava que o rei macaco, ele era... Exclusivo da mitologia chinesa. Agora que eu tô me lembrando que eu cheguei a ver ele em... Em Samurai Warriors, mas eu acho que... Posso estar enganado. Vamos derrotar quem ficou faltando aqui. Especialzão. Esse especial é maneiro. Pena que o dano não é muito bom em single target, né? E ele não encerra o especial com um porradão muito forte. Olha o Tadakatsu. Beleza, matei todo mundo. Agora é só ir para o meio e finalizar o Odin, que é o... Provavelmente vai estar lá no meio, né? É o próprio Odin. Morreu. Adeus, Odin. Ele não morre. Ele é imortal. Ele não perde vida, mano. Ele não morre, não. Vou ter que esperar todo mundo chegar aqui. Ele não morre, não, cara. Vamos dar uma Genkidama nele. Morreu? Morreu. Quer dizer... A Yggdrasio está crescendo. Ele conseguiu todo o poder da Yggdrasio. Vai tomar especialzão. Agora tem que derrotar ele. Não tem mais o que fazer agora. Maluco, um monte de bicho. É muito bicho, cara. Uns bicho muito forte, ignorante. Vai morrer, Odin. Vai tomar o combo. Ele não morreu ainda. Morreu. Morreu. Conseguimos. Nossa, a cinemática está travando. Cinemática estava travando. Morreu. Morreu ou não? Fodeu? Hades. Pegou a alma dele. Ah, isso foi foda, mano. Acabou, Odin. Sua alma não é mais imortal. Eu... Eita. Foda. Ih, maluco. Essa fala do Hades, será que era tudo um plano dele? Ah, era óbvio, né? É óbvio que não acabou ainda. O Orochi vai aparecer de novo. Ele chamou ela de vó. O Orochi vai aparecer de novo. O Orochi vai aparecer de novo. Ok, os heróis vão voltar pra casa e vão apagar a memória deles de novo. Vai ser que nem no Orochi 3. É, tirei um A. Ganhamos presentinhos. Vamos nos desfazer de tudo isso. Acho que acabou, né? Adquirimos o último fragmento do Perseu. Liberamos ele. Ok. Todos vocês, por favor, ouçam minha voz. O perigo nesse mundo ainda não passou. O tempo reverteu pra antes da batalha final contra o Odin. Maluco. O Orochi vai voltar? Ah, os fragmentos... Os fragmentos do Perseu, galera. Olá! Peixe... Ô, louco! Acabou ou não acabou esse jogo, mano? Ah lá! Final Chapter! E o Perseu... Desbloqueando o tesouro... Agora dá pra usar o Rekka Tonkero. O tesouro da mulher. Outro dublador. Eita porra! Desbloqueamos um monte de coisa. Restrição de atributos. Como assim? Ah, ele limita os efeitos das armas. Aumentando o tanto de gema que a gente recebe. Interessante. Bom, não acabou ainda. Ainda tem uma espécie de Final Chapter. Meu Deus. Meu amigo. Bom, vejo vocês no próximo episódio, né? Nós fizemos o final bom. Nós não fizemos o final verdadeiro. Caramba! Eu gostei desse episódio. Porradaria cantou. Cadê o Perseu? Cadê o boneco? Ah, ele aqui. Beleza. Ele bufa os aliados no modo rage dele. Ele faz plantinha crescer do chão. Ok. Nada a ver com o Perseu da mitologia grega, mas... Tudo bem. Bom, deixo vocês no próximo episódio, galera. Quando a gente... Eu não sei se a gente vai estar fazendo uma luta só aqui. Se vai ser um capítulo só. Não sei como é que vai ser, cara. Sinceramente. Eu pensei que a gente ia zerar aqui. O jogo vai lá me dar mais um capítulo, meu amigo. Fui! O jogo vai lá me dar mais um capítulo. O jogo vai lá me dar mais um capítulo. O jogo vai lá me dar mais um capítulo. O jogo vai lá me dar mais um capítulo. O jogo vai lá me dar mais um capítulo. O jogo vai lá me dar mais um capítulo. O jogo vai lá me dar mais um capítulo. O jogo vai lá me dar mais um capítulo. Obrigado.